Silvano Salles, o cantor apaixonado! Não mudei de cidade, nem de telefone, só escolhi ser feliz O mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente a igreja matriz Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou, vai passar Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar, já pirei Me apaixonei, perdidamente, e o que eu sei, é que daqui pra frente Sem nossa cidade, nosso telefone, seu endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz na gente Mudei de cidade, nem de telefone, só escolhi ser feliz O mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente a igreja matriz Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou, vai passar Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar, já pirei Me apaixonei, perdidamente, e o que eu sei, é que daqui pra frente Sem nossa cidade, nosso telefone, seu endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz Sem nossa cidade, nosso telefone, nosso telefone, seu endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz na gente Oh, 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 oh Silvão Salles, o cantor apaixonado Portal Tua Rocha Tô virado já tem três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e meus planos e o que eu estava procurando Eu achei Em você Se quer cinema eu sou papo efeito Quer curtir balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e meus planos e o que eu estava procurando Eu achei Eu achei Em você Se quer cinema eu sou papo efeito Quer curtir balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher Se quer cinema eu sou papo efeito Quer curtir balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que eu não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O corte do cabelo está do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa No espaço do sorriso Deu pra perceber O que será que está faltando em você O que falta em você O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Ai 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 A sua metade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade